Continua internada na UTI do Hospital Infantil a primeira menina a sofrer ou a passar por um transplante de coração em Londrina. Ana Lívia, de 6 anos, deixou o hospital no dia 11 de setembro. Ela estava bem, recebeu uma homenagem, agradeceu aos funcionários do hospital e foi para casa. Mas na noite de quarta-feira foi novamente internada e em estado grave. Segundo a equipe médica, Ana Lívia piorou depois de ter uma convulsão. Ela está sedada e respirando com a ajuda de aparelhos.